Vai tomar no cu, velha desgraçada, não repetir uma questão, tomei no cu, lá da puta, puta que pariu meu irmão, porra, me fudi, ah que arrependimento, porra, sabe qual é o meu arrependimento, é que eu li essa desgraça toda, toda, é igual você ler uma montagem de um foguete em mandarim, não adianta de nada ler essa porra meu irmão, li tudo, fui rezando, li prova, fui a desgraça toda, não, vai dar certo, tenha fé, vamos lá, confie no seu potencial, me fudi, me fudi, meu irmão, pisse na tomada de rabo, eu desisto, na hora que o Skywalker falou, desisto, Caralho, eu quase abraço ele e choro meu irmão, puta que pariu, que prova filha da puta meu irmão, que questão 5 do satanás era aquela meu irmão, 5 pontos na questão meu irmão, como é que a mulher faz isso velho, caralho, ela acaba com o psicológico do ser humano só dele ler, que vale 5 pontos velho, cara não consegue responder uma miséria na questão daquela não, não consegue E aí